Transplante de Medula Ósseo A retomada, porque nesse momento a gente não está realizando aqui no estado esse transplante de medula pediátrico A gente já está habilitado para começar os transplantes, a gente já tem uma equipe montada para essa finalidade Participamos recentemente de um treinamento bastante interessante, de forma que a gente deve começar já a próxima semana Ou no mais tardar daqui a 15 dias Coisa boa! Vamos começar, doutor James, para quem está em casa entender o que é a medula óssea A gente fala muito de transplante de medula, mas tem muita gente que não sabe o que é a medula, qual a sua função E por que o transplante salva tantas vidas A medula óssea na verdade é um tecido que fica no interior dos ossos, popularmente chamado de tutano E que concentra as células tronco ou as células mãe Essas células, elas se dividem e se diferenciam, amadurecem para formar as diversas células do sangue Inclusive as responsáveis pela imunidade O transplante de medula é na verdade um procedimento em que você tira essas células tronco E as devolve para o paciente, no caso o transplante autólogo, da pessoa para a própria pessoa Ou você doa essas células tronco para uma outra pessoa, no caso o transplante halogênico De um doador para o receptor A finalidade do transplante de medula é principalmente permitir que eu faça uma quimioterapia mais potente Ou mais intensa para matar ou células da leucemia ou células de tumores Que são as principais indicações do procedimento Era isso que eu ia perguntar, quais são as indicações para esse transplante? A leucemia é principal? As leucemias agudas são as principais indicações para o transplante de medula Leucemias agudas mieloides, linfóides Mas existem toda uma variedade de cânceres que também podem ser tratados com o transplante de medula Desde tumores sólidos, como a gente chama, tumores de sistema nervoso central Os tumores hematológicos, como os linfomas e os mielomas Até algumas doenças imunológicas, doenças da imunidade Também é importante que a gente comente sobre o transplante em alguns tipos de anemias hereditárias Como na anemia falciforme ou nas talacimias, que podem inclusive curar a doença Quando a gente fala em doação de medula, a gente vê muitas pessoas correndo para encontrar um doador compatível dentro da família Mas eu vejo também essa campanha de incentivar todo mundo a se cadastrar Que eu, por exemplo, posso doar minha medula para uma pessoa que eu nunca vi na vida Que não está nem aqui no Brasil, por exemplo Quando você pretende doar a medula, você é inscrita em um registro nacional Chamado REREM, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea E as informações de compatibilidade da sua medula são cruzadas com informações de compatibilidade da pessoa que está precisando receber a medula De forma que se houver compatibilidade, o programa, o sistema, ele avisa E então você é convocada Perceba que essa convocação pode ser para um doador próximo a você Ou até mesmo para doadores internacionais, já que o nosso sistema, ele é conveniado com alguns sistemas também De cadastro de doadores em outros países O que é que é necessário para uma pessoa ser doadora de medula óssea? Bom, a princípio é que esteja saudável, que não tenha nenhuma doença crônica impossibilitante Os limites de idade são um pouco mais flexíveis do que para a doação de sangue Então depende muito da condição clínica do indivíduo Da urgência do paciente que está precisando receber o transplante E da possibilidade de doar Como é que é para o doador? Dói? O procedimento oferece algum risco para esse doador? Porque estou perguntando porque eu sei que tem gente que está imaginando Nossa, se eu for doar, pode acontecer alguma coisa mais grave comigo? Como é que é esse processo para o doador? É importante esse esclarecimento porque realmente a doação de medula é um pouco mais complexa Do que a doação de sangue Em que você vai ao hemocentro, tem uma veia do braço funcionada Seu sangue sai pela máquina e você resolve isso tudo em cerca de minutos Na doação de medula óssea, você precisa passar por um procedimento Ou de coleta da própria medula Em que você tem que ir ao centro cirúrgico Tem que receber a anestesia para poder sofrer algumas punções Receber algumas punções, talvez seja um nome melhor E aí a gente coletar diretamente da medula Uma quantidade adequada para a doença do receptor Um outro método que tem se popularizado mais recentemente É a coleta por a férese Que é uma máquina semelhança da hemodiálise Então o paciente tem o sangue que sai por um acesso Esse sangue passa pela máquina São retiradas as células-tronco e o resto do sangue é devolvido Só que para esse processo de mobilização O paciente precisa receber algumas medicações Para que essas células-tronco saiam da medula E possam ser coletadas Dizendo assim, entende-se que na verdade é um pouco mais complexo Envolve alguns riscos Mas eu queria só assegurar que o procedimento em si é seguro E quando o doador é selecionado Ele passa por uma avaliação não só médica Mas multidisciplinar Para que ele tenha certeza e tenha convicção De que vai doar de uma forma segura e tranquila E esse cadastro, ele tem que fazer alguma função? Tem que tirar o sangue? Como é que a pessoa vai saber que eu sou compatível com o paciente que está precisando? Como é que eu me cadastro? Então, o cadastro, aí sim o cadastro é mais fácil Porque para fazer o cadastro você precisa só de uma amostra de sangue Que vai ser coletada de você Em algum hemocentro ou privado ou público Aqui no estado, eu sei que o Hemocentro, Dalton Cunha, o Hemonorte e o Hemovida Fazem esse tipo de coleta e de cadastro E o seu sangue, a sua tipagem, na verdade tipagem HLA Que é a tipagem necessária para a compatibilidade Ela vai ser registrada no registro de doadores de medula ou redome E aí sim, aguardar talvez algum receptor compatível E é preciso ter a consciência, né? Que essa doação pode salvar a vida Porque é difícil encontrar uma medula compatível? Não A maior facilidade é encontrar talvez alguém da própria família No caso, principalmente irmãos Com compatibilidade desejada Geralmente uma compatibilidade completa para algumas doenças Hoje em dia, houve uma melhora no conhecimento da biologia De como se processa a imunidade De forma que a gente conseguiu ampliar o leque de doadores Principalmente pela possibilidade de um tipo de transplante Chamado aplotransplante Em que eu tenho que ter a metade da compatibilidade De forma que, por exemplo, agora pais, filhos Entram também como potenciais doadores Que bom Então James, muito obrigada pelos esclarecimentos Volte sempre aqui ao nosso programa Obrigado E eu deixo as câmeras abertas mais uma vez Para você deixar aí uma palavra de conscientização Para os nossos telespectadores Que todo mundo aí se conscientize E se torne um doador de medula Eu queria agradecer a oportunidade, Juliana Obrigado por essa conversa Reforçar também que a doação de medula É muito importante por essa questão Por esse gesto simbólico De você ajudar uma outra pessoa Que passa por uma doença grave Passa por uma doença muito angustiante Então acho que quem tem um parente Ou quem já passou por essa situação Sabe a importância do que é o ato de doar medula A gente teve inclusive algumas situações Bastante tristes Em que a pessoa às vezes se cadastra E pelo fato de às vezes Não conhecer como é o procedimento Se assusta na hora e até desiste E isso também é muito Muito até sofrido Para quem está naquela expectativa Naquela esperança Mas a gente apoia esse ato E a gente inclusive tem a responsabilidade De garantir que o doador de medula Ele tenha segurança para fazer o procedimento Para fazer a sua ação de generosidade Ótimo Muito obrigada E volte sempre aqui no nosso programa Eu te agradeço Juliana Obrigado E a gente vai para um rápido intervalo Não saia daí Que já já tem mais Viver Bem para você E a gente vai para um rápido intervalo E a gente vai para um rápido intervalo E a gente vai para um rápido intervalo